Olá pessoal, obrigado pela sua audiência, você está no Domingão do Carnão. E hoje eu estou com o privilégio de uma dose dupla, duas mulheres da prateleira de cima que vieram aqui para a gente falar de assuntos muito legais sobre o Pantanal do Mato Grosso. Pantanal que é do Mato Grosso, Pantanal que é do Mato Grosso do Sul, Pantanal que é do Brasil, gente. Que delícia que é e que delícia que vai ser essa conversa. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever que eu tenho certeza que vocês vão amar essa conversa. Já deixa o seu like por conta disso, já vai compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui do meu lado vocês estão vendo duas mulheres e elas têm muita coisa em comum. A Belkis Rondon Rocha Azevedo. Tudo bom, Belkis? Olá, você está bom? Tudo bem? Um bom dia para todo mundo? Obrigado pela sua presença. E a Tereza Cristina Rauston Brascher. Tudo bom, Tereza? Obrigadão pela sua presença aqui. Eu me sinto super honrado de ter você aqui no nosso programa, viu? Ah, eu também, Carlão. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a Belkis, dando esse apoio para ela. Olha, eu vou falar uma coisa para todos vocês. Esse Pantanal ainda vai me ver muito por lá. Mas antes de começar o nosso programa, eu queria... Tem um poema aqui que eu achei lindo. Você sabe que choveu no Pantanal agora, dia 15 de outubro, e o povo, quando chove lá, vira um acontecimento, porque essa chuva estava sendo aguardada uma barbaridade. E a Tereza me mandou um vídeo lá de uma das fazendas dela, que eles fizeram, e esse vídeo contém trechos de um poema. E eu achei tão bonito que eu faço questão de ler isso na abertura. Vou pedir licença para as duas para ler esse poema. Diz o seguinte. Desde o começo do mundo, água e chão se amam. Penso nos rios infantis, que ainda procuram declives para escorrer. Louvo, portanto, essa fonte de lodosos seres e de todas as plantas. Vês que somos devedores destas águas. Gente do céu, isso é bonito demais. Isso é um trecho do poema Menino do Mato, de Manuel de Barro. Ô, Tereza, é emocionante isso aí, não é não? É, é que foi uma emoção muito grande quando a chuva chegou. E aí nós recebemos as imagens aqui em São Paulo, né, do documento da Pantanal. E aí a gente teve a ideia de fazer esse videozinho em homenagem à chegada da chuva. Comemorando essa alegria que foi, né? Escuta, eu agora é o seguinte. O povo deve estar perguntando, Carlão, como é que conecta essas mulheres aí para a gente entender o que está rolando aqui, entendeu? Então é o seguinte. A Belkis, que eu saiba, ela foi praticamente criada no Pantanal. E ela tem uma história que se confunde com a história do Pantanal. E aí, um belo dia, a Tereza Cristina foi lá e comprou uma fazenda que a Belkis viveu a vida toda. Então eu queria saber de vocês o seguinte. Qual das duas que vai falar primeiro? Porque é difícil eu saber com quem que eu apresento primeiro. Mas eu acho que como a Tereza foi lá e disse, a Tereza falou para mim, Carlão, você tem que falar com a Belkis. Então eu queria que a Tereza fizesse essa apresentação aqui. É um fala, Tereza, em vez do fala, Carlão. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai. Não, eu acho que, olha, eu gostaria muito que a Belkis contasse a história dela. Quando a gente conversou, eu falei, Carlão, você tem que conhecer a Belkis. E ela precisa contar a história dela, da família dela, que é muito interessante. É uma história, como você falou, é uma história da família, mas é uma história do Pantanal junto com a história da família. Pois é, gente, olha só. E vocês são privilegiados, porque quando eu falei com a Tereza e tal, ela falou, eu não falo de jeito nenhum. Então é o seguinte, só que ela está aqui já é uma vitória por causa da Belkis. Seu Belkis, tudo bem que você me conte a sua história, afinal de contas. Eu acho que é um pouco a história da família, Carlão, porque essa região todinha que nós estamos, que pertenceu à família Rondon durante muito tempo, foi mais ou menos em 1850, por volta de 50, 60, 1860, que meu avô resolveu se locomover de Cuiabá e acabou que veio parando, descendo por batelões, aqueles barcos enormes que navegam pelo rio Paraguai, pelo rio Miranda e tudo. Subiu o Miranda, subiu o Aquidauana e chegou num lugar que se chamava Porto Sirico. E aí ele resolveu parar e comprar. Tinha uma pessoa que já era uma Cis Maria, tinha uma pessoa que tinha concessão daquilo, ele comprou essa área e se afazendou lá. Meu avô veio já de Cuiabá com cinco filhos anteriores, e depois ele teve mais oito filhos, já tinha tio Luiz, que era o irmão mais velho do papai, já era nascido. Ele se casou de novo com Tomásia de Leite e o Rondon e veio e se afazendou nesse lugar. Fez um rancho de chão batido, coberto de palha, e ali ele acomodou a família dele inteira e começou a povoação, que eu chamo, porque não se trata de conquista, não se trata de nada disso, trata-se de um povoamento de uma região. Como é que chamava o seu avô? Sirico da Costa Rondon. Ele era um... Eu acredito que ele fosse um aventureiro desbravador. Eu não posso dizer exatamente... Porque quem faz um movimento tão grande assim, com uma família toda, agregados e coisas que ele foi trazendo nos batedões para essa região, eu considero que tem uma certa veia aventureira bastante grande. Essa região, inclusive, é conhecida como a região dos Rondons, é isso? É, porque naquela ocasião tinham dois grandes fazendeiros daquela região para baixo de Porumbá e em direção a Campo Grande, que era o Inheco Gomes da Silva, que originou o nome da Inhecolândia, e o Rondon, que era o Sirico Rondon, que começou no lugar do Rio, aqui da Oana, que a fazenda dele começou, chamado Porto das Éguas, e foi até onde eles se encontraram. Na verdade, a Tereza me pediu para falar sobre isso. Os dois eram compadres, Inheco e o meu avô, e eles resolveram fazer um encontro, porque a região era tão grande e tão desabitada, que eles resolveram fazer um encontro. Meu avô saiu da beira do Rio Negro, em direção de Porumbá, e o Inheco Gomes da Silva saiu de Porumbá, em direção a Aquitauana, Campo Grande. A ideia deles é ir fazendo marcações de fogo, botando fogo em alguns lugares, para eles conseguirem achar o posicionamento de um e outro. Onde eles se encontraram, por acaso, foi no fundo da fazendinha, num lugar, num rodeio, que nós chamamos rodeio do mamão. E lá foi fincado um marco. Desse marco, um marco de concreto, desse marco para cima é Porumbá, e desse marco para baixo é a Aquitauana, são os dois municípios. E aí os dois senhores resolveram, bom, daqui para cima, para Porumbá, fica para você, e daqui para baixo, para Aquitauana, fica para mim. Foi assim que começou a ser povoada essa região toda da Inhecolândia e de Mato Grosso. Não tem outro jeito. E foi uma coisa que foi feita pela família, porque como, por exemplo, o seu Inheco tinha muitos filhos, muitos agregados, muitas pessoas, e meu avô também. Então, eles foram se afazendando, colocando o que a gente chamava de retiro, retiro aqui, retiro ali, retiro não sei onde, que era um rancho onde moravam esses familiares todos, e que foram povoando essa região. Foi isso aí. Ô, Tereza, deixa eu te falar, quando é que você se encantou com o Pantanal? Como é que, quando é que o Memmi, qual é a sua história com essa região aí? Como é que você descobriu? Como é que você foi se apaixonando por ela? Olha, eu já tinha feito uma viagem para o Pantanal nos anos 80, em 84, com a família, que foi muito impressionante. Depois, em 2000, eu fiz uma outra viagem com a família pela Inecolândia. E aí foi uma coisa muito impressionante ver aquelas baías, aquelas vazantes, aquela natureza toda, aquele monte de pássaros, eu fiquei muito impressionada com aquilo. E aí teve um momento em que eu estava num lugar assim, tinha um pasto, tinha um riacho, tinha um viadinho, uma árvore, bateu um sol e me deu uma certa, uma epifania, sabe? Me deu uma emoção muito grande assim e me deu essa epifania do paraíso, assim, isso aqui é o paraíso, sabe? Eu estou no Jardim do Éden. Foi muito forte essa experiência. E daí, de lá, isso foi em 2000 e aí eu fiquei com essa ideia de comprar uma fazenda no Pantanal e acabei comprando em 2005. Depois, a fazenda da Belquise eu comprei em 2015, né, Bela? 2016, me parece. Eu fui corrigida. 2016. É isso aí. Pois é, que é super interessante essa história. Agora é o seguinte, a fazenda que, essa fazenda que você comprou aí da Belquise, só para a gente já começar a entrar no clima, ela está distante, e eu anotei isso, é interessante para quem quiser ir lá ver, né, porque ela está exatamente a 63 porteiras de Aquidauana. É isso mesmo, Belquise? Isso mesmo. Você tem, porque tem, na verdade, tem uma pequena estrada, 80 quilômetros de estrada, até a fazenda de um amigo nosso, o Retirinho, que é uma estrada, como a gente costuma dizer lá, encascalhada. É uma estrada de chão, mas é uma estrada transitável. Daí para frente, você começa a atravessar por fazendas. São trilheiros no meio de fazendas que permitem que você transite por lá, porque são fazendas que têm... O porquê dos portões? Porque são portões que dividem as invernadas, que dividem sedes de fazendas, que dividem... Então, você tem 63 portões, não tem como deixar de abrir. E cada vez que você para num portão desse, são três minutos para descer. Primeiro tem aquela discussão, quem vai descer para abrir o portão? Alguém vai descer para abrir o portão. E aí, alguém desce para abrir o portão, são três minutos que você gasta em cada abertura de portão. 63 portões, você já vê que dá uma quantidade muito boa de horas de viagem. Só nessa brincadeira. Umas quatro horas de viagem. Só para abrir porteira pelas minhas pontas, aí vai dar umas quatro horas. Isso aí, é mais ou menos isso. Olha, o Tereza sempre falou, um negócio que chamou a atenção, até notei isso aqui, que você diz assim, que você nunca... Quando você sai para ir para o Pantanal, você nunca sabe se vai chegar. E quando você chega lá, você não sabe se vai sair. Como é que é essa sensação aí? Você tem um preparo emocional para fazer a viagem? Como é que é? Não, é que eu acho que no Pantanal, e isso, eu acho que a Belquis vai contar um pouco mais sobre isso, você tem uma experiência onde quem manda é a natureza. Você pode ter seus planos, suas coisas que você quer fazer aqui e ali, mas quem vai decidir se você vai fazer ou não, o que você quer, é a natureza. E eu acho que toda pessoa devia ter essa experiência, sabe? De você estar num lugar onde quem manda é a natureza, e você se sente, vamos dizer assim... Parte da natureza. Parte, exatamente. Você se sente parte daquilo e se sente, vamos dizer assim, vamos dizer pequeno. É. Pequeno, mas não é apequenado. É pequeno, diante daquele esplendor, mas sem se sentir apequenado. E você pode, enfim, reconhecer a grandeza dessa natureza. Então, eu acho que em São Paulo, você, ah, eu vou no cinema, eu vou aquilo, se chove, se não chove, você não tem essa relação de contato com a natureza. O que você quer fazer, você faz e tal, enfim. E no Pantanal, não. Se não der, você não faz. se o tempo não estiver bom, você não voa, você não sai de barco, você não se locomove, né? Tudo que você faz tem uma certa restrição por conta das distâncias e da logística. Então, eu gosto de quando ir para lá, eu não me estresso. Eu ponho, vamos dizer assim, ponho o destino nas mãos da natureza aí. Se vai chegar, vai chegar. Se não vai chegar, não vai chegar. Ah, chega a hora que der e pronto. É muito bacana. Isso aí deve, assim, vale por uma, uma, alguns anos de terapia isso, eu acho assim, saber se entregar para a natureza, né? É um negócio impressionante. Ô, Belkis, deixa eu te falar, você pode dar aula para nós sobre isso, porque, afinal de contas, você viveu lá e eu queria agora que você contasse um pouquinho mais detalhadamente aqui para nós. Você, acho que não nasceu no Pantanal, mas praticamente viveu a vida toda lá. Me conta isso. É verdade. Eu nasci em São Paulo, aqui na Promatre, classicamente na Promatre, mas aos dois meses de idade eu fui levada para o Pantanal e nunca mais saí de lá, na verdade. eu comecei a estudar com sete anos de idade, até então, eu sempre andei descalça, de sorte, e só com uma blusinha em cima do corpo e olhe lá. Minha vida era metade na fazenda, metade na cidade de Aquidauana, onde papai tinha uma fazenda também. Então, nós tínhamos a possibilidade de ir para a fazenda, que era a nossa grande expectativa durante as séries, durante as temporadas, durante tudo isso, era uma coisa que era nós gostávamos de ficar na fazenda e isso eu devo ao meu pai, porque realmente o papai sempre foi uma pessoa que nos incentivou muito a gostar de fazenda, a gostar da lida da fazenda, inclusive. Ele nunca nos proibiu que andássemos com os peões da fazenda, com o que a gente chamava de acumitiva da fazenda, eram oito homens, às vezes mais do que isso, para conseguir manobrar aquela área toda. Porque, na verdade, a fazenda, essa região dos Rondons, foi dividida mais tarde pela minha avó, Tomásia Leite, o Rondon, meu avô já tinha morrido, e ela dividiu entre os filhos e dividiu entre os filhos do primeiro casamento do meu avô. Então, na verdade, eram oito mais cinco, dava um volume de gente bastante grande. E todos eles já tinham se casado, todos eles já tinham se... arranjaram formas de viver e sobreviver de Pantanal. Eu fui, desde os dois meses de idade, eu comecei a ir para lá, e eu nunca deixei de ir, não teve um ano da minha vida que eu deixei de ir para o Pantanal. Primeiramente, para a fazenda do meu pai, que era a fazenda Tupanciretã, e depois, quando ele dividiu as fazendas em 1978, ele resolveu entregar as fazendas para cada um dos filhos, nós fomos três. Ele entregou para cada um dos filhos dele 35 mil hectares de terra. O seu pai era o Totó Rondon, não era isso? Exatamente. Antônio da Costa Rondon, mais conhecido como Totó Rondon. E ele era bom de serviço, porque ele herdou 30 mil e depois deixou 30 mil para cada filho, não é isso? Mais de 30 mil para cada filho, não é? É verdade. Eu diria que ele teve uma visão muito ampla disso. O papai estudou, o papai foi um dos únicos desses oito filhos da vovó Tomásia que estudou. Ele se formou no Rio de Janeiro, ele se formou em Direito no Rio de Janeiro. e aí, quando ele tinha 33, 35 anos, vovó Tomásia chamou ele para lá, estava havendo uma dissidência na família, então, para ele tentar resolver esse negócio. E ele não voltou mais. Ali ele ficou, e ali as fazendas foram entregues, então, para esses filhos todos. Foram 35 mil hectares para cada um deles, que o papai, depois, por correr do tempo, ele foi comprando de sobrinhos, de tios, de pessoas que se desinteressaram do Pantanal pelas dificuldades que o Pantanal oferece para a gente. Então, essas pessoas, ele foi comprando e acabou fazendo mais 100 mil hectares de terra que foi dividido entre eu e meus irmãos. histórias muito bacanas para contar aí sobre essa sua vida pantaneira, né? É, de repente, Carlão, eu tinha pouca idade, na verdade, eu achava que eu sabia muito de fazenda, mas eu não sabia nada. E, de repente, eu vi uma fazenda de 35 mil hectares que caiu no meu colo. Então, você tem que aprender por força das circunstâncias, você tem que aprender. Papai morreu em 80, ele entregou as fazendas em 78. Então, eu tive muito pouco tempo de contar com o meu pai para me aconselhar para estar junto comigo. Tinha um dos antigos capatazes do meu pai que trabalhou durante muito tempo que me deu uma assessoria muito grande quando eu precisava, eu chamava e ele me acompanhava na fazenda e me ajudava. Mas eu não sabia nada de fazenda. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada de pião, eu não sabia como tratar, eu não sabia nada de fazenda. Eu tinha coragem, só isso. Muita coragem. Tem um amigo meu que fala que a melhor coisa que tem para fazer a pessoa aprender a nadar é empurrar ela dentro da piscina, viu? Exatamente. Você foi empurrada dentro da piscina, né? Eu fui empurrada dentro da piscina e tanto eu quanto minha irmã, quanto meu irmão, nós tivemos... Meu irmão não, porque ele já tomava conta, a gente tinha feito uma sociedade, o papai tinha feito uma sociedade das fazendas todas, ele tentou levar isso durante um certo tempo. Depois ele viu que também havia dissidências na família e ele resolveu entregar para cada um. Mas, meu irmão já tinha conhecimento de fazenda, ele é muito bom fazendeiro, ele permanece no Pantanal, é um cara que tem um grande conhecimento de gado, de fazenda, de terra, de Pantanal, de tudo, e como todo fazendeiro daquela região é um pouco remitente com as coisas. Mas ele é uma pessoa de um coração imenso e me ajudou enormemente na fazenda, porque eu contratei, por exemplo, uma formação de pasto numa ocasião, contratei empreiteiros para formar um pasto para mim, perto da fazenda, de um piquete. E aí o empreiteiro chegou para mim e disse, ó, acabei, a senhora tem que ir lá medir. E quem que sabe quem vai medir? Eu não tinha a menor ideia de como medir aquilo, entendeu? Peguei meu cavalo, fui para a fazenda do meu irmão, falei, ó, cara, você tem que me ajudar, você tem que medir aquilo para mim, porque eu não sei como pagar o empreiteiro, você tem que dar um jeito comigo. E ele foi. Então, ele foi de grande ajuda em várias ocasiões na minha vida. Me mostrou, fez aquelas pontinhas horrorosas que eu não sei fazer até hoje, que você mede um pedaço para cá, um pedaço para lá e junta tudo, aí vira não sei quantos hectares. Eu não sei fazer isso até hoje, entendeu? Toda a vida foi ele que me ajudou nessa área, com certeza. O meu negócio sempre foi criar. Eu gosto de criar gado. Eu gosto de ver o gado nascer. Eu gosto da melhoria do gado. e eu gosto principalmente do contato que a gente tem e do respeito que existe pela natureza pelo velho pantaneiro. Dizer que o pantaneiro destruiu o Pantanal não é verdade. O velho pantaneiro. A verdade é que o Pantanal foi conservado por essas pessoas. Ah, mas eles matavam porcos. Porcos sempre se matou porque é um animal que se tornou selvagem, mas é totalmente fora de contexto dentro do Pantanal, que é o nosso porco monteiro. Mas é, todas as fazendas sempre forneceram carne suficiente, o abate de uma vaca, de um boi ou qualquer coisa assim para fornecer carne para os empregados fixos da fazenda. E sendo os empregados fixos da fazenda, eles não sentiam necessidade de caçar. Caçar para quê? Primeiro, porque a munição é caro para caramba. Segundo, que você ter uma arma hoje é absolutamente improvável. Então, na verdade, naquela época, isso, 1978, sim, a gente tinha arma, tinha tudo, mas no Pantaneiro nunca teve hábito de caçar. Ele não caça, por natureza. Ele não caça. Ô Belkis, deixa eu te falar o seguinte, eu quero saber de você, antes de saber de você, eu quero saber da Tereza o seguinte, Tereza, quando você vai lá para o Pantanal, como é que é a sua rotina lá? Existe uma rotina? Você chegou na fazenda, o que você gosta de fazer na fazenda? Me conta um pouquinho. Sempre que eu chego lá, eu vou sempre com, eu tenho um sócio que é o meu primo, o Roberto Yanke, ele é o meu sócio nesse projeto todo do Pantanal, nas duas fazendas que eu tenho, uma lá no Amolar e outra na Nicolândia. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é chegar lá com ele e ver a fazenda. Olha só que bacana. Porque ele que administra a fazenda e tal, eu vou aprendendo com ele. Então, essa fazenda que você comprou da Belkis é sociedade com o Roberto? Não, eu que comprei a fazenda, mas a gente tem uma sociedade na administração da fazenda. Ah, entendi, perfeito, entendi. A gente vai pra lá mês sim, mês não. Nós vamos seis vezes por ano. E eu acabo indo mais uma ou duas vezes com meu marido, com a família, mas o Rô, que a gente chama de Rô, todo mundo conhece como Rô, o Rô e eu vamos seis vezes por ano. Olha que legal. Então, a sua rotina é chegar lá e fazer uma espécie de... É, a gente chega lá e sempre vai ver, vai ver o gado, vai ver... Agora a gente está fazendo algumas obras na fazenda, então vamos ver as obras e aí vamos sair pra ver o gado, né? E aí tem um lado da fazenda, depois tem um outro lado pra ver. Quando dá tempo a gente sai a cavalo, mas muitas vezes a coisa está um pouco corrida e a gente vai de caminhonete ver o gado mesmo, mas se não, quando dá tempo a gente vai a cavalo. Olha só, andar a cavalo é bom demais, né? A gente anda a cavalo... É, porque... Eu falo que andar a cavalo é ver o mundo sobre outra perspectiva, né? Perspectiva, é. Com certeza. E isso ela não quer contar. Ela não quer contar. Agora você vai saber da sua rotina, viu? Às vezes a Tereza, vou contar um segredinho dela, às vezes a Tereza pega um cavalo junto com o marido dela e faz uma pequena travessia no Pantanal. Da fazendinha, elas vão pro Rio Negro que tem qualquer coisa como 15... Três horas a cavalo. Três horas a cavalo. Dorme no Rio Negro. No dia seguinte, ela vai pra fazenda do Almir, dorme lá e aí ela consegue sair de lá. Faz um grande passeio a cavalo, na verdade. É, é uma delícia, é uma delícia. Ô, Belkis, conta aí a sua história. Eu quero saber o seguinte, me conta umas histórias aí do Pantanal. Me fala como é que é esse seu dia a dia na fazenda aí, depois que você virou fazendeira mesmo, de verdade. Aí você, a gente tinha, nós sempre tivemos, a administração da fazenda sempre foi minha, totalmente. A parte todinha de campo, de você fazer as paradas de rodeio, eu ficava na fazenda durante temporadas muito grande. Meu marido é paulista, paulistano, morador de São Paulo, embora apaixonado pelo Pantanal, ele tinha o próprio, ele é advogado, ele tinha o próprio escritório dele, toda a vida ele trabalhou nisso. Então, eu ia sozinha pra fazenda. E o fato de ir sozinha me obrigava a tomar a frente tanto dos peões quanto do trabalho da fazenda. Então, nós tínhamos, eu tenho organizado isso, eu tenho uma espécie de um manual de movimento da fazenda. E aí, eu tinha um pouco aquele atendimento dos empregados que vinham no meu escritório falar a respeito de alguma coisa e combinar o serviço do dia. No Pantanal, a gente sai sempre a cavalo. Então, a rotina era o seguinte, você vai pra uma invernada, as invernadas são imensas, com todos os peões. Você reúne o gado pra você colocar o sal num determinado lugar, o que a gente chama de rodeio. Então, você coloca sal, o gado se reúne todo ali, você trata do gado, isso é, vê se tem algum gado machucado, se tem alguma coisa que tá errada ali ou alguma coisa assim. Nessa função, a gente passa quase que o dia inteiro, porque até você chegar, sair às cinco e meia, seis horas da manhã, da sede da fazenda, e você chegar numa invernada que se chama Belém, que é Campo Alto, você, são, hora e quarenta de caminhada a cavalo. Aí você chega lá, os peões todos se dividem, eu inclusive, porque eu era contada como peão, os peões se dividem, tanto, dois vão pra cá, geralmente de dois em dois, dois vão pra cá e dois vão pro outro lado. e nisso você vai juntando todo o gado, o gado sabe, e aí você passa praticamente o dia inteiro cuidando do gado nesse lugar. Em outras oportunidades, quando você tem a época de vacinação, você tem que trazer esse gado pra sede, pro curral. Tudo isso, Carlão, era eu que fazia. Eu não tinha, nenhum, nunca tive, nenhum capataz que me ajudasse realmente nesse serviço. meu marido costuma dizer que eu tomava conta da fazenda como mulher toma conta de casa, passo o dedo e vejo se tem alguma poeira ali em algum lugar. Então é mais ou menos. Pessoal, essa entrevista aí com a Belkis Rondon e a Tereza Bras, se tá um espetáculo, não tá não? Tanto é que a gente vai ter o segundo episódio no próximo domingo. E eu conto com a sua audiência. Um forte abraço e até domingo que vem. E aí Legenda por Sônia Ruberti